É isso aí, pessoal, e vamos a mais uma notícia. Morte por mal súbito no DF aumentam mais de 178% em 2023. No Distrito Federal, em 2023, um aumento significativo no número de óbitos súbitos de origem cardíaca tem sido registrado. A definição dada pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, por mal súbito, é a de uma morte instantânea, inesperada, repentina e não acidental, frequentemente ligada a disfunções cardíacas. Essa incidência não faz de extinção, afetando pessoas de todas as idades. Dois tipos predominantes de miocardiopatia surgem como protagonistas desses eventos. A primeira delas é a miocardiopatia hipertrófica, caracterizada pelo crescimento anormal do músculo cardíaco, frequentemente resultando em arritmias. A segunda é a displasia arritmogênica do ventrículo, direito na qual as células cardíacas são substituídas por células adiposas e sem relação direta com hábitos alimentares. Em todo 2023, a Secretaria de Saúde do DF notificou 14 casos contra 7 em 2021 e 15 no ano anterior. Os dados constam no endereço eletrônico InfoSaúde. Até a última segunda-feira, 30 de outubro, segundo informações do site Metrópolis, foram notificados 39 casos, marcando um aumento de 178,5% em relação ao ano anterior. Esses dados emergem dos números compilados no sistema. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço, valeu!